Música Fala galera, quem fala é o Peck Fala, ele que é o Moço Mike E aí galera, beleza, favorites aqui E aí galera, beleza E aí galera, beleza Colou aqui Fala galera, beleza, aqui é o Cell Gutin Cell Gutin Meu Deus E essa vai, e o primo de pior piada do mundo Vai pro Cell, parabéns Cell, tinha um salve de palmas aqui Primo de pior piada do mundo O burinco, eita, pega O Gutin voou, o Gutin voou Pega, pega, peguei Peguei Que é o Mike Gutin Ai, ai, e o show de piadas continua Mas Mike, já que você é o Guanide Conhecedor de refrigerante Explique aonde nós estamos aqui hoje Então galera, a gente tá no mapa do maior combate do planeta Terra, né moço Exatamente A gente tá no mapa do Lucky Block Da Coca-Cola versus Pepsi Né moço Exatamente E uma coisa legal galera, que a gente fez aqui De modificação Como a gente tinha falado, acho que desde os youtubers da sorte É, a gente mudou a cor do Lucky Block pra Lucky Block Lucky Block preto, né Por que preto, Mike? Por que foi essa cor? Cono ou sei lá, alguém pode explicar por que é preto? Por que preto, Cellbit? Explica, Cellbit Por que Essa Coca Não é Fanta É coca mesmo É preta Por que se fosse amarelo seria a Fanta E não seria a Coca Aí seria um problema É, realmente É, acho que Meu Deus, até começou a chover Não, mas é verdade, galera A gente mudou aqui a cor do Lucky Block Pra parecer como se fosse o líquido da latinha Ok, bem legal pra criar essa sintonia A gente botou também aí Esse mapa meio que com os vidros pra vocês poderem ver aí Que tem um monte de Lucky Block Mas Lucky Block pra caramba Aqui dentro da Coca-Cola Mesma coisa com a Pepsi Tem a skin do Mike, ele gigante Fazendo uma careta que eu já tô vendo Tá modificando E tem a minha skin aqui também E eu também E os times vão ser da seguinte forma, galera Divididos Como vocês sabem Eu sou do time da Coca E, na verdade, eu sou do time de outra coisa Que não seja Pepsi Normalmente Coca É, e o Mike, ele adora Pepsi Mas eu não gosto de Pepsi Nossa, eu amo Pepsi Eu não adoro, eu amo Então, então eu e o Mike Vamos ficar em times separados Nessa minissérie que a gente vai gravar aqui De normalmente Possivelmente três episódios Então um time vai ser Eu, Cellbit e Batista E o outro time vai ser qual, Mike? Colom, JV e Mike Exatamente, galera Time dos bão Time dos bão E vai ser uma batalha épica E lembrando que a visão vai ser do JVNQ no canal dele E vai sair exatamente nesse horário Exatamente Não, a gente tá vendo? É, exatamente 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 Porque no último O Balbo Esponja da Sorte Ele botou em três horários diferentes Mas dessa vez aí Três da tarde Vai também estar saindo na visão do JVNQ Lembrando que as postagens do vídeo Vão ser um dia sim Um dia não Mas agora Vamos, peraí, peraí, peraí Por que eu tô rosa? Oi, oi, oi Ah, ah E aí, eu voltei E aí, eu tinha ido no banheiro Voltei Que come Seu primo ficou jogando Contra o tamanho do banheiro, né? Meu primo tava mexendo aqui É, seu primo Mas, galera Vamos então já Separar as causas E ir lá Porque eu tô emocionante Porque eu quero aniquilar a Pepsi E não é toda vez na vida Que o Mike te dá essa opção De você destruir uma latinha de Pepsi inteira E o Mike poder ver ao mesmo tempo, né Mike? Eu tenho uma chance Pra talvez você ganhar nos seus argumentos Porque Coca é melhor que Pepsi Mas aí, tá É só uma chance Não é verdade, não Ah, Mike, a gente se vê do outro lado, Mike Onde eu vou matar você que nem dois Se não, a gente se vê Galera, vou parar a confusão aí A visão é minha, ó Fazer o seguinte Briguem vocês dois e a gente vai sair Vambora, galera Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Começamos! Será que venceremos? Peraí, você tá tirando na minha própria cabeça É óbvio, exatamente Isso é o meu objetivo Não, não, não Peraí, que eu tô com o Luciano Mas galera, vamo lá Eu vou pegar a chaca Ah, meu Deus Eu voei muito longe Eu begei a Coca Mas vamo lá Vamo pegar item pra ficar full Iron E a gente já parte Em direção de lá na ilha do meio Onde tem like block A gente pode Eu fui cava pra baixo pra pegar Iron Aqui tem uma mineração Tem uma mina de ouro aqui, ó Uma mineração Galera, achei uma mineração aqui, galera Como assim? Sério que realmente tem uma mina mesmo? É, tem uma mina aqui, ó Com fornalha e tudo Caraca, e eu cavando pra baixo Que nem um esquilo Vamo lá, então Vamo lá, então Que nem um esquilo Esquilo cava Vocês não conhecem os esquilos da Guinésia? Eles cavam pra baixo Nossa, é verdade Peraí, peraí Ô, Peck, você tá olhando ali? Você é o quê? Lindo Galera, tem um diamante ali Opa! Iron Block, achei Galera, como que se pega um diamante? Ai, eu tô pegando fogo Se nem eu tô pegando Meu Deus, eu chamo o bombeiro Chama os bombeiros Tá pegando fogo? Seu, vai pra trás Vai pra trás Cuidado com a lava Cuidado, vai pra trás Não olha Mas vai pra trás Vai pra trás Eu sou é louco Eu sou é louco Olha, os caras já começam a falar isso no chat Mas é que tá Depois, no final, quem morre e perde E começa a chorar é o Mike Por quê? Porque a Pepsi irá periçar Ah, mas eu ouvi boatos, Peck Que a Pepsi não aguenta Não aguenta Não aguenta Peraí, quem te disse esses boas? Sabe aquele ditado? Sabe aquele ditado Não aguenta, bebe leite? Então, a Pepsi, né? Não aguenta, bebe Pepsi Exatamente E quem aguenta, bebe Coca Sim Ai Por que tem um monte de fornalha escondida aqui? Olha, já tá me molhado O Mike já saiu do servidor Já desistiu Demonstrando o que? Demonstrando que não é capaz Não é forte Olha lá, desistiu Já tá informando Já daqui a pouco Já tá vendo gente Na cara e fala assim Opa, o Mike desistiu Então vocês estão vendo Como que é a situação, né, galera? Provavelmente deve ter caído Na internet dele Só pra avisar a mesma verdade Mas vamos fingir que também Ele desistiu Ele desistiu Desistiu, desistiu Ele puxou o cabo da internet Puxou, ou pelo menos Vamos lá então Vamos continuar Vamos continuar essa guerra aqui Vamos continuar essa guerra Pera, vamos minerar A gente precisa de bastante minérios São 26 a gente precisa Pra fazer espada E armadura Sabe o quanto precisa Pra gente perguntar, Batista? Nenhum Porque eu não perguntei Meu Deus Meu Deus Pera aí gente, já volta Vou passear aqui Passear! Não! Batista 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 Me perdoa Peck Abraço Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Imagino que o outro time deve estar pensando a gente Não, é O outro time deve estar pensando que a gente é maluco, né A gente já está se matando Não, mas é que tá As coisas vão mudar agora A partir de agora Vamos lá então Vamos ter foco Eu tenho 5 diamantes Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Dá pra fazer espada pra todo mundo Faz espada, Celso Espada Dá pra fazer duas espadas Não, tem mais um diamante catástrofe que você não pegou Onde? Onde? Pega aqui meu bebê Pera aí, pera aí Eu tô craftando aqui um cara assim Tem um outro lugar aqui onde você não pegou Aonde? Pega aqui Pega aqui Você descobriu um segredo, hein, Celso Eu sou o grande descobridor, revelador de segredos Você vai apenas abrir essa fornalha e grite Eu abri Aaaaaaah Foi um bom grito? Dance, dance, dance Não, não O cara sumiu aqui o bloco de diamante Eu peguei, fui roubado, fui ludibriado Galera Galera Eu não tô gostando desse comportamento Não 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 Ele vai morrer comigo Meu Deus Morreu comigo O lixo Celso Calma Calma Calma, Batista Pelo amor de Deus Vem com o bloco de diamante Galera, a gente precisa desse bloco de diamante Ele é importantíssimo pro nosso futuro Pro nosso aprendizado sobre os humanos E enfim, derivados Pelo amor de Deus Com calma Passem o diamante Vamos todos fazendo uma espada de diamante Pra cada um E o que sobrar Celso tá indo atrás de mim Celso tá vindo Ah, a gente precisa de alguma coisa, galera O bloco de diamante O bloco de ovos que a gente tem que quebrar Fica dentro da cabeça de cada um No caso, dentro da minha cabeça E dentro da cabeça do Mike Aqui na skin Não nessa minha cabeça Que eu tô gravando Celso, você tá preso aí Deixa eu soltar você Pronto Vai, vai te ajudar um diamante Tá atrás de mim Tá Aqui uma Ah Peraí, sem guerra A gente é do mesmo time Não, eu só tô dando uma flecha do coração dele Pra mostrar como eu amo ele Olha aí Ah, vem cá Dá um beijo Ou seja, eu não te amo O braço Peraí, falta uma espada de diamante pra mim Faz uma espada de diamante pra mim Tem muito diamante Tá, vamos partir pra guerra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Time 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 União 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 Adendos União Coisas aqui Vem cá Vem cá Meu Deus do céu Tô preso Tô preso Tô preso Mas eu estou pelado Celte está no pack Eu tô bugado Eu buguei Explodi Os cosmos Aí pronto O cosmos O cosmos Eu tô bugado Aí pronto Meu Deus Meu Deus Que fortinha Aí pronto Pera Vamos resolver Resolvi, resolvi Resolvi, ó Obrigado Celte, vem pra cá Vamos lá Minha calça Galera Que que foi isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os caras já tem uma casa Com três andares Apartamentos Estão fazendo um posto De gasolina do lado Ali pra fazer Meu Deus Meu Deus Olha aí Olha aí Estratégia do céu De atingir flechas No Batista Em vez de fazer uma ponte Deu nisso aí Os caras já estão Roçando o chumbo Na gente Amigo Amigo Pode bater Que as minhas costas Estão resistentes Pera aí Ai que agonia As flechas que eu tô tacando Elas estão batendo Na parede e voltando Como que a gente faz Pra resolver isso aqui Eu tenho que sair Entrando no servidor Ai Não Só segura Aguenta Pera aí Eu vou ter que matar Eu vou ter que matar Galera Só pra testar isso aqui Porque a flecha Eu taco Ela parece que quebra Logo na minha frente Já tiveram esse bug Ah eu caí E é muito chato Que você não tem noção Se a flecha é boa Foi boa ou não Vamos lá galera Tive que sair do servidor E entrar de novo Pra conseguir esse bug Da flecha Que é bem chato Os caras estão falando Se eu quitei Olha aí Um soldado Um guerreiro Chamado Vulgo Selbit Que vai ganhar Que vai reinar 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 Que vai Reinou Que reinou Mas é que tá É que tá Sabe que o Celt Morreu em vão Selbit Você simplesmente morreu Só que atrás Virgineira e outro corpo Sabe aquele buraco Eu cavei pra baixo Pra procurar Fé E cair No começo do episódio Eu acho que eu caí Nele agora Meu Deus Galera Cuidado que tem um buraco Traiçoeira aí Beleza Já tamparam Vamos lá Então galera Vamos lá Selbit Vai reinar Vai reinar Ó Com a música que não vai reinar Você vai conseguir Galera Tô querendo ludibriar Gente Que mandaram cortar Por dois segundos Só Não vai reinar Não vai reinar Chega Chega Esse absurdo Derruba o Mike Derruba o Mike Pek Alguém voltou Coloca aí É agora É agora É pra justificar É de pé Vim É eu não matei o Mike Mas eu parti pro ataque E outra A gente já fez uma ponte lá A gente já fez uma ponte Lá Matei o Mike Matei o Mike Boa O meio é nosso O meio é nosso Galera o que acontece Eles fizeram o meio Por quê Por quê Por quê Tinha que fazer casinha Nossa meu Deus Céu Galera E muitos diamantes Peguei nove diamantes Vim com Vim com Hum Eu caí Eu caí Peraí Vamos todo mundo junto Peraí Quem tá vivo Eu tô aqui Eu tô vivo E eu vou fazer um peitoral de diamante Pra mim Peraí Olha Excelente Batista já saiu Batista por que você saiu Por quê Porque eu não tava conseguindo A respawn Tudo bem Tudo bem Tem problema não Peraí Tô quebrando Tô quebrando Nossa ponte Não quebra Nossa ponte não Não quebra Nossa ponte não Boa O JV matou o Mike Fiz o que eu queria fazer Boa Boa Mas ó Pelo menos matei um Ó Eles querem quebrar Nossa ponte inteira Toda nossa ligação Toda nossa história Alguém tem diamante aí Eu tenho mais um aqui Se precisar Eu tenho dois Eu acho Mas aí vai ter Vai ter três É Não vai dar Não dá pra fazer muita coisa não É Não dá pra fazer nada Ah matei O colo caiu O colo caiu Boa Boa O colo caiu Eu acho que sozinho Mas enfim Ó Não nos preocupe Que o coração bate mais forte Do que a Eu tenho que tacar água Não foi Peraí Não vem cá A gente tem que fazer Respira 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 A gente tem que dar um jejeito No meio A gente tem que dar um jejeito No meio Tá tudo bem Vamos lá Bora Bora Voltei Um guerreiro Que é guerreiro E ressurge das cinzas Eu tô tentando os dados Da cano flash nos inimigos Não Me ajuda mentalmente Canta a canção da vitória E vai reinar E vai reinar E vai reinar E vai reinar E já reinou E já reinou Reina Reina Eita Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Eu tô com medo Queria estar viva Calma 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 Aqui Eles tão dominando o meio Isso daí não é bom não Isso daí não é bom não Peraí Como que a gente vai fazer Pra inv... A viva A viva A viva Eita Ó o Mike até O Mike falou muito Tá pra vocês Meu Deus É agora que vai reinar É agora que vai reinar Meu Deus Eu não tô fazendo de nada Morri Morri Vai pra espacial Porque a gente fez a ponte A gente fez a ponte O meio é nosso O meio é nosso Olha o som de death Meu Deus Morri Tá quebrando o que Palhaço Ai Peraí Calma Calma Vamos lá Vamos lá Nossa entrada Está aberta Não Calma Cai Não Meu Deus Meu Deus Morri Uou Beleza galera Cai também Cai também Cai também Ó o seguinte A gente tá avançando A gente tá pressionando Eles continuem pressionando Aqui Pressionem o ferimento Pé aqui Oi Eu atirei minha espada fora Quando eu caí Sem querer Eu tenho um diamante Eu tenho dois Eu tenho um aqui também Tá Sevet Eu dropei na sua frente Pega Sevet Pega Essa música Tá muito boa A gente Uma batalha super épica O som de tipo Sei lá Tá tendo um tiroteio Uma explosão Terceira Bilhão Guerra Mundial Meu Deus Botei uma fonte de água Eu tô aqui Meu Deus Eu fui deixado de todos os lados Meus amigos Calma Não Foi sem querer É que eu não sou um sniper Tão decente Assim Abraços O que esse Mike Tá querendo fazer Vamos lá O que esse Mike Eu não conheço Ele dizem que ele é amigo Do pack Nossa Eu não gosto do pack Mano Também não Mas fazer o que Tem que ir Ô Jotinha aqui Ô Jotinha aqui Ô Jotinha aqui Ô Jotinha aqui Pega com o Jotinha Se você morri Que raiva Que raiva Ô Jotinha Peguei os dois Meu Deus O colo tá ali Vou quebrar o Lucky Block Tô descendo Meu Deus Já sonaram tudo já Precisa de um Grafting Table Ai caramba E madeira Precisa de madeira Também Ai que droga O Ricardo já acionou Todas as Lucky Blocks Que tinha lá Galera Não tem mais Lucky Blocks Nesse episódio Que? Sério? Sério Já acionou todas as Lucky Blocks Que tinha no meio da ilha Eu procurei algumas pra acionar Eu acionei algumas Lá eu peguei Aqueles diamantes Eu fiz meu peitoral O Jotinha aqui O Jotinha aqui O Jotinha aqui Matei o Colo Meu Deus Que música é essa? É a música da minha vida É agora Pek Matei o Jotinha Matei o Jotinha Falta Falta um Lucky Block Abri Não veio nada Vem colo Vem colo Vem colo Vem colo Vem Pode vir Pode vir comigo Matei Sério? Você matou ele? Sim Eu matei Ele me matou E você matou Ele Ele matou você E todo mundo se matou E meu Deus do céu Foi uma loucura Eu fiz sprint 2 Eu acho Tô tentando derrubar O som de Rolling Stones Vamo lá Meu Deus Ah é você Eu achei que era o Colo Meu Deus Ah é aquele que eu batiz Foi sem querer Eu juro por tudo Que eu achei que era o Colo Eu tava disfarçado No time deles Mas é Eu acho que foi um bom disfarce Caraca Atacaram lava Não Os caras tão malucos Estão malucos Vem Colo Caralho Vamo Vamo Ai Cassandra Nossa Por um Por um Por um Por um Calma Calma A gente só tem que desviar É uma questão de tática Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tô confiante Eu estou confiante Estou confiante Ah não Eu tô pegando Eu tô acertando o Jag Lá atrás Vem acertar eles Ah não É verdade Eu tô acertando o Mike É um Jag Ah olha aí Galera Eles botaram lava Na nossa própria encruzilhada Calma 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 A gente consegue revirar Revirar Só uma questão de clima Calma aí E eles estão fazendo Chugues de lava Abarrecaram que eles estão Fazendo muito forte Mano do céu Ai Batista Passa Cuidado Passa 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 Meu Deus Taca água Taca água Que louco Tá aqui água Tá aqui água Meu Deus Me livrei A maldição Meu Deus Meu Deus Água funcionou Tá aqui água Boa 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 Transformer tudo em cobblestones Meu Deus Essa música é muito anticlimática Vamos lá Vamos lá É meu Mano Não é possível Velho Ah não Que raiva É que eles estão por cima E a gente toma muito mais dano que eles Mas é que tá Celso O que vem por cima não me atinge Ooooooo Vamo Vamo Jordan Peraí tem muita Jair Ai Você bateu em mim próprio Meu Deus Você matou eu próprio Não Não te matei Eu tava batendo Colo É que você tava no meio Também Ah então É que realmente foi Uma ceguiz Acontece Deixa eu passar aqui Acontece nas melhores famílias Aqui ó Aqui ó É meu Que catam 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 Que raiva É impossível invadir É impossível invadir É impossível Matei Meu Deus De um monte de coisa Boa Batista Eu vou por fora Olha aqui Olha aqui Eu vou por fora Eu sou stealth Eu sou stealth Pelo lado da ilha Boa 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 Só que cuidado pros caras não ver Ah que raiva Que raiva Ah minha cara Ah eu pulei errado Droga 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 Vamo 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 Eu tô com focar na dura Eu tô com capacete nem pezinho Por isso que eu tô morrendo tão rápido Eles tão quebram as ilhas de ligação Calma 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 JOTEPO Ai que raiva Não tá dando não Não tá dando não Tá complicadíssimo da gente invadir Tá difícil Tá difícil Mas a coragem A coragem supera todos os desafios Peraí Sim JV Como que eu saí voando e ele não? Agora ele vai Agora ele vai sair voando Ok foi o momento Eu tive um momento Foi o momento Eu tive um plano Peraí Vamo junto Fica indo sozinho A gente vai perder Peraí O deus coca tem ótimos planos pra nós Todos nós Vamo lá então Vamo continuar fazendo a ponte aqui pra cima E aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio A gente vem em favorito Até o próximo episódio Da nossa série aqui De coca vs pepsi Da sorte Que eu acho que a gente vai virar Eu acho que Cê tá brincando Acho que Acho que Eu só Queria de morrer aqui Mas tudo bem Sim a gente vai virar então Ai galera Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau